Seu celular vibrando Eu tô, se eu tô te esquecendo Eu tô, mas foram tantas recaídas Vidas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei, bebi sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei, bebi sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô E alô Sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Talvez não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Mas foram tantas recaídas Vidas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei, bebi sentimento Eu misturei, bebi sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô, meu último amor Alô Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último beijo Alô, meu último amor Eu misturei, bebi sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô Alô Tchau, tchau